Um dos aspectos mais curiosos das histórias do Flash no universo DC é a presença do Flash negro. Quando a vida de um velocista chega ao fim, esse ser, aparentemente onipotente, aparece para levar o seu corpo de volta à força de aceleração. Aparentemente, uma versão do Flash negro estará presente no filme do Flash que chega aos cinemas esse ano, embora não saibamos qual será o seu papel e se terá alguma similaridade com a entidade dos quadrinhos. De qualquer forma, no vídeo de hoje, trazemos 10 fatos sobre esse ser misterioso e aterrorizante. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do Uvício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. Para um aspecto tão importante da metafísica do universo DC e da lore do Flash, é surpreendente que o Flash negro não tenha feito a sua estreia até o final dos anos 90. Nessa época, Wally West agia como Flash, após a morte de Barry Allen em Crise nas Infinitas Terras. A criação do Flash negro é creditada a Mark Miller, Ron Wagner e Grant Morrison. E aliás, em um movimento um tanto surpreendente, a DC tem sido relativamente conservadora quando se trata de usar o Flash negro. Ao longo dos anos, essa entidade apareceu pouquíssimas vezes, o que foi crucial para o seu impacto. Sempre que os leitores veem o Flash negro, eles sabem que algo grande está para acontecer. Na época em que Wally West era o Flash, foram os velocistas Max Mercurio e Jess Quick que descobriram a presença do Flash negro. Na tentativa de salvar a vida de Wally, a dupla explicou suas descobertas. Um borrão preto no fundo de uma foto de Wally. O mesmo borrão havia aparecido em uma foto semelhante tirada antes que o pai de Jess Quick, um velocista, fosse morto e Max estava preocupado que o reaparecimento do borrão significasse que a morte de Wally era inevitável. Para sua surpresa, o borrão então sumiu da foto de Wally. Parecia que o plano da dupla havia funcionado, embora na realidade o Flash negro tivesse apenas trocado de alvo. Em vez de levar Wally de volta à força de aceleração, ele levou sua noiva, Linda Park, aparentemente matando-a no processo. Foi um primeiro encontro arrepiante e que provou o quão perigoso o Flash negro podia ser. 2 – Flash negro O Flash negro logo voltou atrás de Wally. Foi então que a verdadeira batalha começou. Uma corrida entre o homem mais rápido vivo e o Flash negro. A corrida contra o Flash negro não apenas provou que Wally era mais rápido que seus predecessores, mas também mostrou os limites da viagem no tempo. Tanto Wally quanto o Flash negro correram tanto que avançaram no tempo e, em um piscar de olhos, os dois velocistas correram milhões de anos no futuro. Embora inicialmente parecesse que a resistência ilimitada do Flash negro venceria, os dois chegaram literalmente ao fim dos tempos antes que ele pudesse alcançar Wally. O que é curioso sobre o Flash negro é que os personagens têm pouquíssima informação sobre ele, o que só o torna ainda mais aterrorizante. O que se sabe é que ele é a personificação da morte para os velocistas, embora não se saiba o motivo. Uma teoria sugere que a própria morte simplesmente não consegue acompanhar os velocistas, e o Flash negro age como uma forma de cobrir essa brecha. Outra teoria aponta que ele pode ser parte da própria força de aceleração e que a sua presença simplesmente garante que a energia presente nos velocistas retorne ao seu lugar de origem. Um ponto crucial sobre o Flash negro é que ele é muito mais um observador passivo do que um antagonista ativo. Embora sua estreia tenha preparado o cenário para conflitos futuros, as histórias que se seguiram garantiram que o Flash negro fosse bem diferente de um vilão tradicional. Após a sua primeira aparição, foi revelado que o Flash negro apareceria quando um velocista estava prestes a morrer. Para a maioria dos velocistas, ele era mais um presságio do que qualquer outra coisa. Um exemplo claro disso é quando ele apareceu para observar a morte de Bart Allen, o Impulso, nas mãos da galeria, embora nunca tenha estado diretamente envolvido. 3 – Flash negro Como se a super velocidade e a capacidade de matar não fossem suficientes, o Flash negro possui algumas habilidades muito poderosas e específicas. Durante a sua segunda tentativa de capturar o Wall West, ele foi capaz de congelar o tempo. Embora as especificidades desse poder nunca sejam explicadas, o Flash negro conseguiu parar o tempo para todos, exceto para os seres mais rápidos do planeta. O resultado foi um aeroporto inteiro de humanos normais que simplesmente parou e as únicas pessoas que ainda conseguiam se mover eram os velocistas. Além disso, o Flash negro também possui a habilidade de entrar e sair da força de aceleração à vontade. 4 – Necron Uma das maiores e mais importantes sagas do autor Geoff Jones na DC, A Noite Mais Densa, apresentou muitos dos personagens falecidos da editora sendo trazidos de volta zumbificados por Necron, outra personificação da morte no universo DC. Esses zumbis então se juntaram à tropa dos Lanternas Negros. Um dos ressuscitados era Eobard Town, o Flash reverso. Agora, usando o anel energético do espectro negro e um novo traje completamente escuro, como toda a tropa, o Professor Zoom declarou-se o novo Flash negro. No entanto, obviamente, ele não tem nada a ver com a entidade conhecida como Flash negro. Era só uma daquelas frases de efeito malucas de vilão. 5 – Corredor Negro Outra entidade de morte no universo DC é o Corredor Negro, que muitas vezes é confundido pelos fãs como sendo o Flash negro. Na verdade, assim como o Flash negro é a morte para os velocistas, o Corredor Negro é a morte para os novos deuses, que foram criados por Jack Kirby. O Corredor Negro usa dois skis movidos à energia cósmica como meio de transporte e coleta novos deuses e seu momento de morte, levando-os para Hades, o submundo do quarto mundo. 6 – Barry Allen Atualmente, Barry Allen é o principal Flash dos quadrinhos, da TV e do cinema. Dessa forma, pode ser surpreendente para algumas pessoas descobrirem que ele ficou morto por quase 25 anos nos quadrinhos após os acontecimentos de Crise nas Infinitas Terras. E após o retorno de Barry em Crise Final, o autor Geoff Jones lançou o Flash Renascimento, que trazia Barry se transformando no Flash negro, matando qualquer velocista que entrasse em contato com ele. Depois de ser contido pela Liga da Justiça, Barry escapa e corre para a força de aceleração para garantir que não vai machucar mais ninguém. É quando o Flash Reverso aparece para revelar que tudo foi um plano dele. Ele criou uma reação em cadeia que mudou a energia de Barry para a força de aceleração negativa, fazendo com que ele matasse velocistas com um único toque. 7 – Flash Negro O Flash negro foi um dos poucos vilões que atravessou diferentes séries da DC na rede CW. Sua primeira aparição foi no final da segunda temporada de The Flash, onde os espectros do tempo arrastaram Hunter Zolomon para a força de aceleração, transformando-o no Flash negro. Na segunda temporada de Legends of Tomorrow, o Flash negro está atrás de Eobard Tone, levando-o a recrutar vilões do passado como Damian Dark e Malcolm Merlin para formar a Legião do Mal. Tchau! Tchau!